Rush Rush Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush Meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu queria fazer um vídeo que não tava saindo de jeito nenhum A arte eu fiz muito rápido, mas pra escrever o texto eu demorei pra caramba Fiz nove páginas de um monte de coisa maluca que não tava parecendo necessário pra mim, sabe? E eu percebi que era porque eu tinha algo mais importante pra dizer, que é muito obrigado Existem centenas de maneiras de se trabalhar com arte e criatividade nesse mercado crescente que tá aqui no Brasil E eu não escolheria nenhum outro pra ser o meu carro-chefe do que tentar passar pra vocês o que eu aprendi E venho aprendendo da melhor maneira que eu posso Então muito obrigado mesmo por me darem essa possibilidade aqui A pintura que vocês estão vendo aqui na esquerda é um autorretrato que eu fiz em 2015 Usando o espelho ao invés de uma foto como base O que curiosamente dá aquele ângulo muito legal dos autorretratos do Van Gogh E eu tô fazendo novamente desse mesmo jeito E em quatro anos a minha aparência mudou um pouco A minha pintura eu espero que tenha mudado bastante Mas certamente o que mudou mais do que tudo foi a minha vida Como eu vivo, o que eu faço e como é o meu dia a dia E isso só aconteceu por causa de todos vocês que assistem aqui esse canal Falando nisso, já passou agora de 400 mil pessoas que já pensaram Eita, eu quero ver mais disso aí e apertar aquele botãozinho do inscrever-se E pra mim manifestar que desejaria que algo se repetisse Provavelmente é uma das mais sinceras formas de elogio E pra além do número, eu acho que é esse impacto que me deixa muito feliz e orgulhoso De que você queria me ver de novo E eu quero também retribuir um pouco disso da maneira que eu puder E eu sei que tem muita gente que ainda não começou no digital E fica aqui assistindo e querendo entrar nesse mundo Justamente porque ainda não conseguiu uma mesa digitalizadora daorinha E foi graças a minha primeira mesinha, né? Que eu comecei a descobrir esse mundo de possibilidades profissionais aqui Então eu vou sortear duas mesas digitalizadoras profissionais da Wacom Pra vocês aqui, os inscritos E logicamente que vocês vão receber todos os cursos que eu tenho de graça também Eu demorei um bom bocado pra começar a entender o básico E eu fico feliz só de pensar no que eu posso oferecer com esse pontapé pra alguns de vocês aí Pra você participar é só escrever o seu e-mail e nome no link que eu vou deixar aqui na descrição Porque eu vou sortear em alguma das próximas lives que tiver por aí Não tem que dar like no treco, compartilhar alguma coisa Não é um sorteio, é um sorteio pra vocês É um presente pra vocês que estão aqui, quem tá nesse vídeo, que assistem o canal Certo? Então vai lá garantir a sua chance e clica no link que tá aqui na descrição E eu queria nesse vídeo aqui também tratar de um assunto que é muito importante pra todo mundo que tá querendo ousar ser um artista Eu acho que um dos principais pontos que levam as pessoas pra situações de ansiedade e até mesmo desistência Antes até de começar a estudar É porque gente muito nova tá com medo de não ser um bom artista E esse é um medo que acontece por receio de duas possíveis percepções futuras A primeira é de que eu vou perceber que desperdicei o meu tempo tentando fazer algo que já me parecia impossível E a segunda é a vergonha associada, né? Depois de ter que enfrentar membros da família, outros preconceitos e ignorâncias Só pra depois ter que ouvir que eles estavam certos e que eu só tava maluco ali, né? E aí tem esse indivíduo aí, que talvez seja você, né? Que tá na beira da praia, nem começou a nadar Mas tem alguém falando que você vai se afogar, esse mar é violento, a água é profunda E qual que é a alternativa, né? Permanecer ali na segurança do comum, do esperado, do plano de carreira já assumido e definido pra sua vida aí E ter que conviver com esse peso do... Putz, e se eu tivesse tentado, né? Não é uma situação fácil, não mesmo Mas antes de eu dar uma solução pra esse impasse, eu preciso revelar duas coisas aqui A primeira é que eu me preocupo muito com o impacto das minhas mensagens aqui nesse canal Porque elas, em boa parte, são esse de que vale a pena continuar lutando, vai desenhando, vai fazendo as coisas E eu quero sempre que as pessoas tomem atitudes responsáveis pras suas vidas, né? E a segunda é que eu sempre fico com o pé atrás de dizer, com todas as palavras Vai, seja um artista Por medo disso ser interpretado também, só como uma desculpa pra eu vender cursos, né? Então, eu faço com que pessoas tomem decisões não responsáveis pras suas vidas porque eu quero vender algo E isso me parece, assim, uma visão do inferno, eu juro pra você É a versão completamente negativa de tudo que eu quero fazer Dito isso, mano, vai lá e seja um artista, cara Mas faça isso da maneira mais responsável possível pra sua vida hoje Se você, ainda jovem, precisa lhe dar satisfação aos seus pais que querem que você termine isso Ou faça aquilo, os agrade Faça o que você precisa Mantenha o fogo vivo em você pra despertar na hora que for mais adequado pro seu dia a dia É o que você consegue só fazer no tempo livre? Usa isso Não abandona, nem sai, nem tira, nem troca uma coisa da sua vida que precisa ser terminada por outra Esse meu canal aqui só veio começar em 2012 depois de eu ter terminado o ensino médio, né? E tem gente aqui que tem 12 anos pensando que tá tarde, acho que eu vou largar a escola E eu fui começar a sentir o meu potencial de verdade Talvez só em 2016 ali, que já fazia um ano que eu mexia com a mesa digitalizadora E agora, aos 25, eu sinto, como nunca antes, que eu tô só no comecinho ainda também E que a jornada é bem mais longa e tem tanto mais pra eu aprender, dominar, exercitar e aplicar em tudo isso que eu faço aqui Se você hoje não pode ter domínio da sua atividade diária, né? Se você não consegue escolher agora o que você vai gastar a maior parte do seu tempo fazendo Faça aquilo que você precisa, seja no trabalho, seja na escola, seja onde for E vai no seu tempo livre, construindo um pouquinho mais dessa força, dessa resistência, dessa habilidade que você tem no básico Se você tem a possibilidade de tirar um tempo, você terminou o negócio lá, você tem um ano livre aí, alguém vai te bancar Antes de você entrar na faculdade, trabalhar full time, dá essa chance pra se desenvolver um ano pra mandar ver de verdade Eu pude fazer isso me preparando pra ir no Japão e não deu certo E foi na rebarba do meu tempo livre, entre a faculdade e o trabalho, que eu fui desenvolvendo tudo que eu faço hoje aqui com vocês no canal Se eu tivesse largado tudo e me dedicado 100%, será que eu estaria aqui mais cedo? Eu não sei, eu sei que eu fiz o que me parecia responsável na época Que era concluir minha faculdade, conseguir um emprego e daí em diante ver como é que as coisas iam acontecer Certo? Então eu fiz o que pra mim parecia responsável Se tem um conselho que eu consigo dar, é esse Seja responsável, faça aquilo que você precisa fazer E outra coisa que é importante, que eu acho que eu preciso falar aqui É que a vida não será a sequência programada dos planos que você tem pra ela Ela vai te surpreender e muito com o tanto de coisa que você pode fazer pra implementar a sua presença e a sua essência no mundo aí, né Eu não trocaria o que eu tenho hoje por nada Mas ainda assim, se eu não estivesse aqui no canal, o que quer que eu estivesse fazendo? Eu tenho certeza que eu estaria também numa vibe de dedicação e interesse Porque no final, é isso que permite você chegar lá, né Você conseguir aquele pouquinho de excelência Essa persistência pra perseguir o que te interessa Esse é o tal do talento na definição do Bob Ross, né É perseguir o interesse, é ir atrás daquilo Te faz sentir aquela coisa diferente E se a busca da melhora pra você consegue se tornar leve Se você consegue encontrar aquele setor onde você tá coordenando certinho A dificuldade pro seu nível Onde você não fica entediado E nem ansioso, né Porque você tá fazendo algo muito difícil que você não consegue ainda Esse equilíbrio é onde você vai 100% Até aí é onde voa, né E você faz um desenho inteiro de 4 horas Parece que foi uma Então no período onde eu tava trabalhando durante a manhã e a tarde E estudando na faculdade durante a noite Eu tinha a noite livre em alguns dias da semana E os finais de semana também Pra trabalhar no canal, pra me desenvolver com arte Pra tentar focar nessas outras coisas E eu cheguei aqui, galera Então eu espero que você, no tempo livre que você tenha, também consiga E se você tem outra possibilidade de uma dedicação ainda mais integral Cara, abraça ela e faz o melhor possível com isso Ser responsável também, pessoal É entender a busca artística dentro de um contexto Em que ele se torna rentável de verdade, né Onde é uma profissão e não só um sonho, uma paixão desenfreada, né E isso é prestando um serviço, né Que atende a uma demanda de um cliente Resolvendo um problema que ele tem Você produz algo de valor na medida Em que ele é eficiente pra suprir O que o seu cliente precisa Seja um cartaz, uma capa de livro Um personagem pra uma marca, uma história em bordo pra um comercial Uma ilustração institucional Um quadrinho original Trabalhar com arte é fazer um monte de coisas Mas na medida em que elas atendem a essas necessidades É conseguir fazer do seu potencial artístico Um solucionador de problemas que precisam de uma resposta criativa E eu sinto que é por isso que eu não me arrependo De forma alguma de ter cursado publicidade e propaganda De ter começado no meu primeiro ano logo já um estágio De ter trabalhado quase três anos na área Resolvendo jobs, criando layouts Desenvolvendo junto com toda a equipe ali Soluções visuais pra todo tipo de situação que aparecia ali Às vezes tinha ilustração Às vezes era manipulação fotográfica Às vezes era muito mais o texto que ia resolver Às vezes era tudo isso junto Eu sei que eu não seria nem de longe o Gui de hoje Se eu não tivesse passado por tudo isso que eu passei Porque foi um desenvolvimento profundo Na maneira como eu vejo o trabalho criativo E ninguém me ensinou luz e sombra lá Mas ainda assim, tudo que eu aprendi, eu aplico E nessa trajetória de 2015 pra 2019 Eu lembro que foi na agência de publicidade Que eu estava trabalhando Que eu tive a minha última ligação telefônica com a minha mãe Aqui o canal devia ter 70 mil inscritos na época E eu sabia que se eu fizesse algumas vendas por mês Lançando um curso que nem existia Daria pra passar o mês, né? Daria pra pagar a luz, a água, a internet E a minha mãe apostava 100% que daria certo também Os sinais estavam todos lá, né? A gente estava vendo aquela oportunidade na nossa frente E sinceramente eu nunca tive que confiar em mim mesmo Assim, desenvolver essa perspectiva de que com esforço dá pra chegar lá Eu nunca tive esse trabalho porque A minha mãe transformou isso na única maneira de ver a vida E era assim que a gente funcionava Então eu nunca me questionei Eu nunca me perguntei como seria ou se daria certo Eu só persegui o meu interesse da forma mais responsável Que eu conseguia pensar Indo passinho a passinho E o Gui de hoje é realmente bem diferente do Gui de 2015 Agora eu meio que tenho que fazer isso por mim mesmo E se eu puder, eu espero ajudar vocês um pouquinho com isso também Vá atrás Vai atrás, vale a pena Vale a pena ir atrás do sonho da arte Mas vá com responsabilidade e respeito Pela sua família e tudo que eles fizeram e fazem por você Persiga de forma leve Mas com aquele compromisso total Mantenha esse otimismo cauteloso Onde você aproveita ali as oportunidades E evita enrascada também quando você consegue perceber E o que quer que você esteja fazendo, cara? Se não for arte Ah, eu tô aqui, mas não é arte Se você der 100% de você mesmo Você tá fazendo algo meio artístico ali, sim Vamos ver como é que ficou, então? E esse é o nosso novo retrato, pessoal Muito obrigado pela presença de vocês em mais um vídeo O Guilherme da esquerda que não trabalhava com arte ainda Mas tinha esse sonho O da direita trabalha e tem E acho que o mais interessante é que pra chegar aqui nesse canto da direita Eu tive que começar ali no canto da esquerda Então a gente se vê no próximo vídeo, galera Muito obrigado pela presença Mesmo, mesmo, mesmo Valeu e... Falou! Tchau! 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 Tchau!